E hoje em Presidente Prudente foi dia de cuidar da saúde dos meninos. O Hospital Regional realizou uma ação direcionada a crianças e adolescentes do sexo masculino, o Novembrinho Azul. Eles puderam passar por vários atendimentos. Foi saber da campanha que a Alessandra correu no Hospital Regional para levar o filho. Ela suspeita que o Pedro, de 4 anos, tenha fimose. Eu vim mais porque ele tem problema de fimose, né? Eu já estou há dois anos esperando pela fimose e ele fica reclamando direto sobre isso. Aí eu vi hoje de manhã cedo, eu vou correr lá para passar. De repente é mais prático e tem uma informação melhor, né? Após o filho passar pela consulta, saiu aliviada. O médico falou que ele não tem, então estou numa felicidade enorme, né? Menos preocupação, né? Porque por mais que seja uma cirurgia pequena, se passa pela cirurgia e qualquer cirurgia tem risco, né? Os atendimentos foram feitos nessa tenda, montada em frente ao ambulatório do HR. Fazem parte da campanha Novembrinho Azul, focada em meninos... Tem como intuito prevenir, orientar, esclarecer os pais sobre as doenças do gênito urinário na criança e no adolescente. Com isso a gente evita possíveis doenças ou consegue retardar a evolução de algumas doenças. Nas consultas, podem ser diagnosticadas doenças e infecções urinárias. A pressão arterial também é importante na infância e deve ser aferida a partir dos três anos. Como varia de criança para criança, é importante para garantir que tudo está bem. A iniciativa da campanha serve para encurtar caminho. Mais do que conseguir apenas um tratamento, quem vem até aqui ganha conhecimento. É o pontapé para fazer com que os pequenos criem o hábito da prevenção. Inclusive, orientações aos pais sobre a vacina contra o HPV, dada aos meninos a partir dos 11 anos. É muito importante a vacinação, isso aí previne o câncer no futuro. Foi graças ao diagnóstico precoce que o João Matheus, de três anos, conseguiu encaminhamento para a diálise. Com problemas nos rins, espera agora por um transplante. É importante para mostrar para as pessoas que é importante fazer a ultração antes, se prevenir, se cotizar, porque o tratamento é longo e a doença tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, não tem jeito. Exemplo da importância de antecipar o exame é o do Arthur. Ele teve confirmação para a fimose. Vai precisar de uma pequena cirurgia. A Fabiana não perdeu tempo. Como a consulta que tinha marcado ainda levaria um tempo, pegou o atalho da campanha. O quanto antes o filho começar o tratamento, melhor. Foi tranquilo, aí ele só falou que o dele tem que ser cirúrgico mesmo. Ele vai ver se já consegue agendar para fazer.